Eu sou um fã novinho de Yakuza. Em 2017, quando eu recebi Yakuza 0 da SEGA, eu pensei Nah, janeiro de 2017 já tem isso, e isso! Me arrependi muito de ter subestimado Kazuma Kiro e sua trupe buruseira. Eu já conhecia a série lá do Playstation 2, mas nunca dei uma chance completa a ela. Até que eu joguei Yakuza 0 e realmente me emocionei. Mas quando anunciaram Yakuza 6, eu pensei Seis jogos da série oficial. Nunca vou jogar tudo, é isto. Mas eu digo sem medo, apesar de Yakuza 6 ter o Seis no nome, você pode jogá-lo tranquilamente sem conhecer os outros jogos da série. A história é a última de Kazuma Kiro. E não, isso não é um spoiler. E o dragão de Jojima sim o contrapreso logo no início do game. E quando é solto, corta todos os laços possíveis com os clãs da Yakuza de Kamurocho. Tentando viver pacificamente com a sua filha adotiva e administrar o seu orfanato numa estadezinha pacífica do litoral. Mas é claro que vai dar merda. Haruka, sua filha adotiva desaparece. Sofre um acidente, fica em coma em um hospital de Tóquio e deixa um bebê para a casa, uma cuidada que nem sabe se é dela, não sei se você levou, não dá pra saber. Tipo, três solteirões e um bebê, só que no Japão. Então tá mais pra um ex-Yakuza, um policial se aposentando e um bebê. E a história é isso aí mesmo. Afinal, é o Japão. A história vai do momento de tensão mais sério. Até isso. Podemos ir de Kamurocho até a cidade de litorânea de Hiroshima. E ela é tão linda, olha que lindo esse cenário. Que lindo se me lembra a Shenmue, que vai sair em HD. Ok, voltando. Kazuma então acredita que o acidente de Haruka foi intencional e parte em busca de respostas. E no meio disso tudo, teremos brigas entre tríadas chinesas, clãs da Yakuza, mafa coreana que tem uma zona com um ringue pra brigar no meio. Mas se a história não atrair você, temos os clássicos minigames. Com a nova engine da série, Kazuma agora pode entrar em estabelecimento sem telas de loading. Podemos fazer de tudo um pouco. Jorar clássicos da SEGA nos fliperamas, jogar boliche, pazonar, bater um papo com umas mina que tiram a roupa em um chat, bater em pessoas na rua, bater em pessoas nas lojas, bater em pessoas no fliper, bater em pessoas com uma bicicleta na cara, além de um minigame exclusivo chamado de Kiryu Clan, onde Kiryu faz um clã de porrada e luta contra um grupo chamado de SEIS LUNÁTICOS. A diferença é que esse minigame é específico e exclusivo desse jogo, e seu formato também. Bem, ele é um Tower Defense meio RTS, SIM, O FUCKING TOWER DEFENSE RTS no meio do jogo. Mas se os minigames não atraírem você, jogue pelas sidequests. Kazuma Kiryu está velho, 48 anos. O cara está um velho, um idoso pro japonês, e a maioria dos minigames brinca com isso. Com o Kazuma tendo o seu celular hackeado, com uma inteligência artificial meio Black Mirror, e até com um youtuber. Sim, um youtuber japonês... Mas se as sidequests não atraírem você, jogue pelas celebridades? O mais conhecido delas que está no jogo é o Bit Takeshi, ou Takeshi Kitano, conhecido no Japão por seus filmes da própria Yakuza. E ele apareceu naquela porcaria chamada Ghost in the Shell Film. Mas ou, assistam um brother. Vocês vão curtir. Além dele, temos as vozes desses caras que fazem os seres lunáticos, o cara que fez o filme do Death Note, e até o cara que faz a voz do Frieza. E por fim, teremos duas novidades legais ainda pra série. Como Haruka desapareceu e sofreu um acidente em Kamurocho, isso leva a Hikiru descobrir que ela estava com um bebê. Será que é filho dela? Será que é neto dele? E sim, sobra pra você, o Yakuza poderoso Kazuma Kiro, cuidar de um bebê. Com a nova engine, finalmente, Yakuza 6 é muito mais belo. Andar pelas ruas de Kamurocho dá um certo prazer. As batalhas já clássicas da série ficaram ainda melhores. Seu sistema de combos foi aprimorado, além do sistema de experiência, que agora poderá aumentar diversas estatísticas do personagem, como ataques, defesa, habilitar novos golpes, corrida, gastos em comida, digestão. Todas as habilidades adquiridas apenas com a experiência que você ganha completando mini-objetivos, como comer em restaurantes, andar pela cidade, jogar, fazer minigames, e claro, encher o moleque de porrada. Diante de tudo isso, Yakuza 6 se mostra um jogo muito divertido, com uma história interessante e um final muito... Deixa pra lá, mas vocês vão adorar. Se você tem medo do numeral número 6, Mateus 6, não se preocupe, jogue com força, descubra a série pelo seu exemplar mais recente, ninguém vai te criticar por aqui. Além de tudo isso, se você quer conhecer um pouco mais da parada, teremos uma mini-série do YouTube, chamado de Sub-Story, que inclui capítulos como O Segurança, O Filho Pródigo, e a outra Haruka, contando um pouco da história de Yakuza Kiwami, Yakuza 5, e os personagens envolvidos são vistos por diversos anos após seus marcantes encontros com o caso Makiryu, e com isso, vemos as suas vidas se transformarem desde então. Sim, eu li do release tudo isso, então vai assistir que é bem da hora, tá bom? Os links estão aí na descrição. E o futuro da série? Bem, eu nem sei direito, vai ter jogo pra PC, vai ter personagem novo, vai ter Kiwami 2, pra quem não jogou o segundo game, é muito jogo bom, jogue em Yakuza. É, sério, faz jogar agora, compra o Zero, compra o Kiwami, compra o Seis, não sei, cara, o que você tá fazendo nesse vídeo ainda? O que você tá fazendo nesse vídeo ainda?